Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre uma das séries mais assistidas na última semana na Netflix. Desejo Sombrio e tudo livre de spoilers. Eu sou o Marcio e esse é o Curiosidades em Série, contando um pouquinho mais sobre a série Desejo Sombrio. A produção da Netflix chamou a atenção primeiramente por ter no seu elenco a ex-RBD Maite Perrone e uma série com uma trama mais séria e com cenas bem sensuais. Mas a trama da série vai muito além disso. Aqui na história a gente conhece a Alma Solares, uma divulgada e professora universitária que é bastante influente e respeitada, mas que resolve satisfazer suas fantasias sexuais com um jovem de 23 anos. Mas ela achou que essa escapadinha podia ficar por aí, que ela podia voltar para casa, conviver novamente com seu marido e sua filha e que nada fosse mais acontecer. Mas aí que ela se engana, que ela descobre que acaba entrando num jogo perigoso e obsessivo. Mas além da Maite Perrone, quem está chamando a atenção do público que já assistiu a série é o ator Alejandro Spites, que faz o Dario na série. Ele na verdade atora há muito mais tempo. Desejo Sombrio não é a primeira produção que ele atua, porque desde os 5 anos de idade ele já fazia novelas. Inclusive, com 5 anos de idade, ele foi protagonista da novela Raito de Luz. Também ele já trabalhou com outro ex-RBD, como o ator Christopher Ackerman, que fazia o Diego em Rebeldes. Eles já trabalharam junto na novela Aventuras en el Tiempo. E também você já deve ter visto ali no Brasil em produções, em novelas mexicanas. Talvez não lembre, porque ele atuou na versão original da novela Cúmplices de um Resgate, que já foi exibida pelo SBT. E atualmente ele namora com uma atriz Stéry Sposito, que faz a Carla em Elite. E a atriz Maite Perrone, depois de ter feito a Lupita em Rebeldes, depois do término da novela e do grupo, ela se aventurou fazendo participações e papéis menores até em outras novelas do México. Mas o que ela continuou fazendo mesmo foi tentar levar a sua carreira solo como cantora, chegando a lançar até alguns CDs. Mas ela precisou parar tudo quando ela recebeu a proposta da Netflix para atuar em Desejo Sombrio. Ela já contou em entrevistas que o roteiro, que o papel de Desejo Sombrio era bem o que ela estava buscando, era o desafio que ela estava querendo para a sua carreira profissional. A série tem tudo de explorar como esse lance de manter muitos segredos para desencadear uma verdadeira teia de acontecimentos em jogos, portanto, perigosos e obsessivos, como eu estava falando no início do vídeo. Depois, no decorrer da trama, a gente vai vendo como esse lance envolvendo a Alma e o Dário acaba desenrolando muitas coisas e a trama também começa a trabalhar a cada episódio que vai te prendendo, que tu vai querer assistir até o fim para saber o que acontece. É bem aquele tipo de série em que tu não vai querer assistir apenas um episódio, você vai querer se maratonar de uma vez para saber como se desenrola todos os fatos. todos os mistérios da série são revelados até o final. Por enquanto, não se sabe se a série vai ter uma segunda temporada, mas espero que sim, visto o sucesso que ela tem feito com o público e também por os ganchos que ela deixou em aberto no final da primeira temporada. E você já assistiu Desejo Sombrio? Conta aqui nos comentários o que achou da série. Também não esquece de passar nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade de sua série favorita. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nós vamos em breve no próximo vídeo.